Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje tentarei demonstrar se o blindado de fabricação nacional Osório ainda é moderno. Para responder essa pergunta, é necessário ter conhecimento das características dos blindados atuais. Nesse vídeo, vou utilizar o Leopard 2A4 como referência, pois é um tanque relativamente moderno, além de ter tido um enorme sucesso de venda e estar presente na América do Sul, além de ser um dos fortes candidatos para uma futura compra para o exército brasileiro. O Leopard 2 é um MBT alemão de terceira geração. Entrou em operação em 1979 para substituir o antigo Leopard 1 e foi desenvolvido para enfrentar o MBT soviético de terceira geração até 80. O Leopard 2 trouxe grandes avanços em relação ao seu antecessor. O blindado é um grande sucesso de vendas, tendo sido exportado para praticamente todos os cantos do mundo. Ao todo, mais de 3.400 unidades foram produzidas, que é um número incrível para um MBT ocidental de terceira geração. Agora vamos ao blindado da Ingeza. O Osório é um carro de combate desenvolvido nos anos 80 pela indústria nacional. Ele pertence à terceira geração dos carros de combate, portanto, ele é da mesma geração do M1 Abrams americano e do T-90 russo. O Osório participou de testes na Arábia Saudita. Nesses testes, o Osório demonstrou ótimas capacidades, tendo superado todos os blindados concorrentes em algumas características. Após esse breve resumo sobre os dois blindados, vamos a uma breve comparação de suas capacidades. Nesse vídeo, iremos abordar a mobilidade, o poder de fogo e a proteção blindada. Mobilidade O Leopard 2 pesa aproximadamente 55 toneladas, conta com um motor muito potente de 1.500 HP, que lhe permite alcançar a incrível velocidade de 70 km por hora na estrada. Sua suspensão é do tipo barra de torção, que não é tão sofisticada, mas que apresenta grande robustez e custos reduzidos, e por isso é utilizada na maioria dos tanques modernos. Sua relação peso-potência é de bons 27 CV por tonelada, e seu alcance máximo é de 550 km. Agora vamos ao blindado da Ingeza. O Osório está equipado com um motor V12 a diesel com 1028 CV de potência, que permite ao blindado de 41 toneladas alcançar até 70 km por hora na estrada. O potente motor e o peso reduzido lhe garantem uma relação peso-potência de 25 CV por tonelada. De fato, nos anos 80, o Osório tinha uma das melhores relações peso-potência dos blindados de terceira geração do ocidente. Outra característica importante é que o Osório utiliza a suspensão hidropneumática, que apesar de ser mais cara e complexa, oferece maior estabilidade ao blindado e maior conforto à tripulação. O alcance do Osório é igual ao do Leopard, 550 km. No quesito mobilidade, o Osório se destaca por possuir um peso bem menor e uma suspensão bem mais avançada, mas de forma geral, o Leopard 2x4 não fica muito atrás. Agora vamos à proteção blindada. A proteção blindada é fundamental para a sobrevivência do blindado e consiste nos diversos sistemas ativos e passivos de proteção. O Leopard 2 possui uma blindagem muito avançada. Sua blindagem é do tipo composta e oferece uma proteção consistente contra um grande número de ameaças anti-tanque. Algumas fontes apontam que sua blindagem frontal tem uma espessura efetiva de cerca de 600 mm. Contra munições de energia cinética. Sua proteção contra munições de energia química é de cerca de 900 mm. Esses valores indicam que a blindagem frontal do Leopard 2 é praticamente imune a canhões de 105 mm. Além disso, suas munições estão armazenadas em uma espécie de cofre separado da tripulação. Essa característica aumenta muito a chance de sobrevivência do blindado em caso de detonação da munição. O Osório se beneficiou das mais recentes tecnologias. E por isso, sua blindagem também é do tipo composta. Sua blindagem é construída com vários materiais de grande resistência. Não se sabe a eficiência exata. Algumas fontes apontam que a blindagem frontal do Osório é capaz de lidar apenas com munições HIT de 105 mm. O que indica que a blindagem do Osório é significativamente inferior à do Leopard 2A4. E não poderia ser diferente. O Osório e o Leopard 2A4 são blindados ocidentais da mesma época. Não faria sentido o blindado de apenas 40 toneladas ter uma blindagem superior a um de 55 toneladas. Um ponto que pesa a favor do Osório é seu baixo perfil, pois o torna um alvo mais difícil de ser encontrado e atingido. Bom, no quesito proteção blindada, o Leopard 2A4 sai na frente por oferecer uma proteção mais consistente. Poder de fogo O poder de fogo consiste na capacidade de encontrar e atacar o inimigo. Portanto, não se limita apenas ao poder de suas armas, com os sistemas de aquisição de alvo e direção de tiro tendo um papel fundamental. Em relação ao poder de fogo, Leopard e Osório são semelhantes. Os blindados estão equipados com canhões de 120mm e alma lisa, estabilizados e instalados em torres com giro elétrico. Os dois blindados também contam com câmeras diurnas e térmicas dedicadas, independentes e estabilizadas para o comandante e atirador. Nos dois blindados, o atirador é auxiliado por um moderno computador de tiro, que é alimentado através do telemetro a laser, que mede a distância do alvo, e pelos sensores meteorológicos, que medem a velocidade e direção do vento, a pressão atmosférica, a temperatura externa e até mesmo a temperatura do propelente da munição. É claro que há nuances que distinguem a precisão dos dois blindados, mas como são muito semelhantes, diria que é um empate no poder de fogo. Vamos às considerações. Das três características brevemente comparadas, o Leopard se sobressaiu em relação à proteção blindada por causa da maior eficiência da sua blindagem. Ambos empataram em poder de fogo por contarem com sistemas muito semelhantes. O Osório levou vantagem na mobilidade por ter um peso muito menor e uma suspensão bem mais avançada. Após esse breve resumo de algumas das principais características dos blindados, fica claro que o Osório ainda é moderno. Mas é preciso considerar que o Osório não sofreu nenhuma atualização nos últimos 30 anos e por isso está significativamente defasado frente a blindados mais recentes. O próprio Leopard 2 sofreu inúmeras modernizações nas últimas décadas, com a versão 2x6 apresentando grandes vantagens em relação ao Osório. O mesmo ocorre com o Abrams, que em sua versão 1x2 apresenta grandes vantagens em relação ao blindado brasileiro. Enfim, o Osório ainda é uma plataforma sólida e teoricamente poderia receber grandes atualizações, que o tornariam mais adequado à guerra blindada moderna. Ao meu ver, é realmente uma pena que a Ingeza e o Osório não tenham prosperado. Bom, é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.